Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Santa Fe do Sul, São Paulo, e olha que cena linda, olha que coisa linda de se ver, aqui a gente está vendo muito, muita arara na cidade, na cidade onde eu moro, que é São João del Rey, eu não tenho costume de ver esse tipo de coisa, se eu vi arara uma vez foi muito, então assim, fiquei impressionado com a região aqui, achei a cidade muito bonita, muito interessante, cidade bem limpinha, bem arrumadinha, apesar de ser pequena, e essas imagens aí, criadas por Deus, para a gente poder estar contemplando, então sem mais delongos aí, bora ver o trem aí, o trem está chegando. E aí pessoal, trem doble stack, prefixo D76, ele está vindo de Rondonópolis, Mato Grosso, e segue aí para Sumaré, São Paulo, esse trem veio pela ferrovia Ferronorte, e atravessando a ponte de Aparecido Taboado, ele já acessa a Malha Paulista, e vai até seu destino aí, é uma locomotiva só na tração, e esse trem, se eu não me engano, vai em média entre 60 vagões, 66, por aí. E na minha opinião pessoal, esse é um dos trens mais bonitos do Brasil aí. Tchau, tchau. E aí pessoal, locomotiva 82,96, altura fase 2 da AC441. Olha que carga bacana desse trem, com o terno empilhado, esse é o único do Brasil, hein. Para fora do nosso país, a gente vê muito desse trem termodal, mas aqui no Brasil é o único. Vamos ver futuramente aí, se outras ferrovias começam a fazer esse tipo de transporte, que é muito interessante, bem bacana até a gente estar no 3G, pode estar registrando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, o trem está parando aqui, no pátio da estação de Santa Fe do Sul, para realizar a troca de equipe, que é a troca de maquinista, e a gente vai estar registrando a partida do mesmo aí. Bora lá. Aí pessoal, realizada a troca de equipe, o trem já está partindo aqui e vai seguir até o pátio de Simonsen, sigla ZZM, lá posteriormente vai ser realizada a troca de equipe novamente aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL